Como os irmãos sabem, a gente foi acelerada no seu dia, mas cinco irmãos, total seis irmãos, viajamos em alguns países ali, então Turquia, Grécia, Jerucalha e Israel. Então, nós vamos ter um povo, o Magê, vai falar, vai ter a polícia, Turquia e Grécia, o Paulo, Jordânia, a Jordânia e também Israel. Mas, porém, que a igreja tem uma comparação, um desejo, esse novo som está ali, um som diferente do outro, esse som aqui, ela me tinha ali, ali no Rio Grande do Sul, e me chegou lá, e me veio bem, nos vendeu, e já quer saber, ele veio por aqui, já telefonou, sabe, esse som está bom, qualquer coisa, ele vem aqui, é o mais perfeito som, esse que vir é bom. Esse é brasileiro, aqui é americano, esse aqui então é brasileiro. Não sei se vocês vão se sentir bem com ele, está muito sustentando, ele está bom, tem outras caixas, até ele, quer dizer também, é um novo tipo de som brasileiro, e está no resultado, esses maiores caixas do Brasil estão comprimindo essas caixas, esse tipo aí, e nós também adquirimos essas caixas novas para quem não tem um som bom. Bom som, então, a minha voz não é, mas o som é excelente, estou gostando muito desse novo som. E nós vamos dedicar ao Senhor, pelo menos que está sendo apagado, mas já é nosso, nosso caminho já é, é nós. Vamos agradecer a Deus, temos aqui um bom som, ficamos de pé, e vamos agradecer a Deus, uma operação, uma honra. Te ouve, sabe, gente, te ouve. Porém, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a ti, Senhor Jesus, porque mais uma vez, Senhor, Deus abençoado, Senhor, a tua igreja, Jesus, amado, não mexe o sol, nós sabemos que o Deus está na qual a honra, Jesus querendo tudo doente de nós, e nesta noite, estamos sobre o plano, Senhor, nesta noite, estamos sobre o plano, Senhor, nesta parola, em tuas mãos, Senhor Jesus querido, amém, o Senhor Jesus querido, em prol, Senhor, da tua igreja, assim, Senhor, nesta noite, nós estamos grátis, Senhor, nesta grande dádiva, em que, Senhor, vim sentindo a tua igreja, para que o teu povo, Senhor Jesus querido, possa ouvir a tua palavra, possa sentir, Senhor Jesus querido, o bom som de ouvir, nas santas escrituras, deixe-me lá, que o nosso coração, Senhor, nesta noite, está sempre agradecido, o Senhor, por todo o que tem estado, a tua amada casa, amém, amém, Jesus. Vamos ver juntos, o poder de dar a Jesus, vamos ver, muito obrigado a Jesus, e recebendo, agora, todos, a iniciar a rua, a gente, dando relatório da Turquia e da Grécia. E quando está chegando, quero anunciar esta semana, esta semana é muito trabalho, nós estamos terminando a nossa congregação, ali na Cidade Nova, já está praticamente completa, agora está sendo pintura, está acertando pinturas, o engenheiro já está com sugestões, o livro está tendo ou não, e até amanhã a gente conclui a pintura, então, da congregação. Para quem, dia 26, a volta, tinha que ser todos nós, o Estado Presente, às 14 horas, num grande culto, tem uma cidade nova, o bairro novo, de casas novas, ali, expor o som, é a nossa igreja, está mais com presença, não tem nenhuma, que é a nossa, bem igual, mas com presença, queremos ganhar, aquelas aulas para Jesus, e já no outro lado da rodovia, já está abrindo terra planática, um outro conjunto, que vai imitar com esse, que vai ser a grande comunicação dos famílios, então, nós chegamos ali, na hora certa, no momento certo, para que Deus possa salvar a obra, a nossa igreja, marcou presença, e o atual, aqui em que está, já está construído, mais 300 casas, aqui em outro barco, no outro lado, da rodovia, que já começou, a terra planática, então, vamos estar ali, agora, dia 26, no dia 26, presta bem atenção, dia 26 agora, é dia, da senha do Senhor, no momento, queremos entrar, da senha do Senhor, é um dever nosso, estar na senha do Senhor, os dois orais, então, temos o passeio, de duas orais, depois, temos a inauguração, e temos uma outra surpresa, nosso reverendo, pastor Olímpio, que o rei está conosco, ele vem no casamento, do Senhor e dele, e vai nos acompanhar, na ceia, e vai estar conosco, uma noite, e vai fazer um serviço, também, que acabou recentemente, para os irmãos, então, vai ser um domingo, e muitas festas, ou domingo, que vem, a gente, como ele é, os irmãos, com paz do Senhor, com paz do Senhor, quer dizer, por nós, com alegria, muito grande, de estar aqui, a nossa igreja, e nós estávamos, com saudade, da nossa igreja, estávamos com saudade, dos irmãos, Deus abençoou, de sobremaneira, muito, essa nossa viagem, eu confesso, para os irmãos, que, eu, desejo, é um sonho, desde criança, meu, visitar Israel, é, Deus, me concedeu, essas oportunidades, e, nos abençoou, nessa viagem, que nós, dentro do pacote, incluiu, a Grécia, e também, a Turquia, mais especificamente, de Istambul, também, a Jordânia, e Israel, como o pastor diz, nós somos, totóis seis, um equipe, uma caravana, de irmãos, de Belo Horizonte, que, de um totóis, 45 irmãos, irmãs, um grupo muito abençoado, muito unido, né, nós cantamos, e Deus abençoou-os muito, né, tivemos lutas de dificuldades, também, nas viagens, né, nós vamos deparar, essas questões, das lutas, das viagens, não, mas, dizer para os irmãos, que, lá na Turquia, primeiramente, em Istambul, quando nós chegamos, né, é, antes de chegar, essa tarde, para chegar, um vião muito grande, participa das pessoas, e, com todo o almoço, janta, tudo lá, e, a viagem, a gente, nós temos que atravessar o oceano Atlântico, deserto, uma cidade, às vezes, aí, de mil, mil e cem por hora, dez mil metros de altitude, e, quando nós chegamos lá, com a cabeça, estava tudo branco, né, tudo branco, chegamos lá, na neve, toda, só neve, caindo, tudo gelo, e, quando nós chegamos lá, o avião não pousava, né, nós temos que entender, porque o avião não pousava, e, é, tinha caído muita neve na pista, eles estavam limpando a pista, para depois decolar, e, lá, ficamos, sobrevoando uma hora, lá, e Deus abençoou, né, e esse voo, fazendo a decolagem, até os passageiros, que estavam lá, com a hora lá, o moço pessoal, com o ruim do medo, Deus abençoou muito, essa pousagem, é, eu confesso para os irmãos, que, tanto na ida, quanto na volta, muito das vezes, a noite, Jesus, tem misericórdia, Jesus, cobre a ponte a sangue, Senhor, a pessoa, o pastor, Senhor, a pessoa, nós, na volta, por exemplo, depois de muita turbulência, no deserto de Sará, poderia ir em volta de, em volta de mil, 1100, em volta, voltou nos 650, muito vento, muita turbulência, pesada, para sair de lá, trazendo uma hora e meia, dentro de par pista, e, aí, muita turbulência, então, nós tivemos a chamada, muito, o nome de Jesus, que pudesse abraçar muito, né, mas, estamos seguros lá, com o nosso pastor, o pessoal preocupou muito, com o nosso pastor, mas, o nosso pastor, é mais forte do que eu, forte, natal, quietinho, nada, nada, saúde, Deus abençoou, mais forte do nosso grupo, né, o pessoal do grupo, alimentação, também, o pessoal preocupou muito, se fala da alimentação, mas, o mundo está muito globalizado, né, a gente medar, a questão de, tem macarrão, tem feijão, tem as comidas diferentes, lá, muito pequeno, carne de gareiro, né, e de bode, que é muito ruim, mas, também, o mundo está muito globalizado, lá, em Istambul, além dessa neve, né, presenteou, também, com essa neve, é, lá, assim, é, com essa neve, eu nunca tinha visto, também, na minha vida, é, neve, fria, abaixo de zero, grau, 4 grau negativo, aí, grau negativo, fria, se tomava frio, por exemplo, lá em Istambul, é uma cidade muçulmana, tá, sim, eu senti muito bem, lá, numa cidade muito deprimida, principalmente, mulher, a gente não sente bem, mulher, não, com gosto, né, fica com aquela porra, fica com toda aquela situação, só, fica, só, fica, fica os óbvios, mulher, não pode dirigir, né, e lá, muito, a predominância, lá, é, muçulmano, só estampou 12 milhões, e esses 12 milhões, a maioria muçulmana, então, o coração da gente, esqueceu muito ao ver, aquela situação ali, do povo muçulmano, e quando a Bíblia fala, os filhos das trevas, são mais prudentes, que os filhos da luz, nascervê-lhes aos muçulmanos, eles, orando, 4, 5 vezes ao dia, de manhã, obra, porra, às vezes, que está na rua, o pastor Sequeira, viu, nós vimos também, para o carro, estende o tapete, joelha no chão, ora lá, clama, ora lá, a vida está no sol, tal, de manhã, 6 horas da manhã, mesquita para todo lado, aquelas mesquitas, todo lado, trocando aí, pelas músicas, quando a gente desce, de Deus, o sulmano, doudando, doudando, de uma população, muito grande, e que desconhece Jesus, né, então, é essa situação, lá, prevaleceu o risco, mas a questão, no comércio, procuramos, procuramos ver, muitos lugares, na igreja, imagina, porque não se vê, quase que se vê crente, né, então, então, é essa situação, lá, de Istambul, da Turquia, muçulmano, pessoal, muçulmano, comércio, essa situação, bom, mesquita, muita mesquita, para todo lado, na Cresce, o coração, já, que o Marat, alegrou, porque lá, a gente viu uma cidade, assim, mais semelhante, parecida mais com o Brasil, apesar de que tem crise, né, o erro, pessoal, lá, uma cidade muito, é, mais evoluída, e nós preocupamos lá, com a questão de segurança, polícia, para todo lado, né, que tem estal, tem robos, que só volta mesmo, lá, mas tem um arduo no vivo, mas o ponto marcante mesmo, lá, da Cresce, né, foi a medida que nós tivemos lá, né, onde que Paulo esteve, pregando lá, ao Deus desconhecido, ele pregava, e ele pregava, olhando lá, para a cidade, para o tempo, lá, e anunciava, achando o exato local, o ponto alto, muito bonito, né, e nós lá, sentimos mesmo, lá, é, a presença de Deus, é, lá, tem a trópula, muito bonita, um local muito bonito, alto, um local lá, onde Paulo esteve, exatamente, naquele local, né, anunciando lá, a palavra do Senhor, um local muito frequentado, por turistas, turistas de toda parte do mundo, né, lá, lá esteve, lá naquele local, é, no ponto muito alto, da cidade, depois tem fotos bonitas, lá, depois, Paulo já disponibilizou, no Facebook, mas tem mais, muitas fotos, aí, depois a gente pode passar, com os irmãos, com mais detalhes, além disso, mas na Cresce, também, nós visitamos, lá também, lá em Corito, onde Paulo, ele, né, os Paulos, que foram, foram quatro Paulos, Paulo Marques, Paulo César, Paulo, quatro, Paulo, tivemos lá, desalegado, lá, na presença de Deus, lá, de ver a cidade, lá também, os Paulos, lá onde Paulo, teve lá, né, na cidade de Coruíde, lá, vendendo, tendas, que tiveram lá, tiveram lá, anunciando, lá, lá, com o Partido Balcau, lá, com o Encontro, lá, com o Piscina, da Iáquina, né, então, a gente viu esses locais, onde os homens de Deus, estiveram, né, e, eu recordo, um dia, o pastor, que falou aqui anteriormente, sobre a questão da cena do Senhor, de Alicentes, e no dia da cena do Senhor, o pastor, na cena do Senhor, ele pegou a palavra, que nós devemos, fortalecer no Senhor, e essa palavra, está muito no meu coração, dentro do dia, que nós temos que fortalecer do Senhor, a cada dia, e indo nesses locais, deslocando até esses locais, de coração, isso fortaleceu muito a minha terra, isso, é, me fez crescer muito, me conhecendo, ver o que está escrito na Bíblia, e ver lá também, o que está relacionado lá na prática, não vou falar muito, são muitos detalhes, até para escrever um livro, essas viagens, muitos detalhes, mas, o melhor mesmo, de todos, é Israel, o povo do que eu, é, pastor, é, na mão no dia de Jordânia, também, é, Jordânia, é terra de Tenseu, terra dos Anomitas, terra dos Edomitas, e eles odeiam Israel, eles odeiam o povo de Deus, nós tivemos um dia lá, um dia tempido, né, e passamos pelo deserto aonde o povo peregrinou, então os irmãos brincam assim e falam, é pelo deserto, vocês sabem o que eu estou falando, deserto é terrível, deserto é feio, mas é muito feio, sem vida, deprimente, a viagem ficou infatória, ficou, ficou muito ruim, eles também, eles também, é um país muçulmano, aquilo que o Agil falou aqui sobre a opressão em cima da mulher nesses países é terrível, terrível mesmo, chegou num ponto lá que eu vi e falou, amanhã você põe um lenço na cabeça aqui, vocês não estão encantando aquilo de qualquer jeito não, o Agil contou lá, só eu discutia umas seis vezes com os árabes, isso aí eu tive problemas seis vezes com os árabes e com esse pessoal lá, a Jordana foi um ponto muito marcante, foi quando nós subimos o Monte Negro, esse ponto foi muito interessante, Monte Negro foi onde Moisés subiu para vir a terra prometida, do alto do Monte Negro o tempo estava no lado, então a gente não conseguia ver muitas coisas, mas dá para ver justamente a água, tem uma placa lá das distâncias do Monte Negro, para Jerusalém, para Jericó, para Hebron e para as várias cidades que compõem a terra prometida, foi nesse monte também que Moisés morreu, então nós estivemos ali com a pessoa e com a equipe, usando uma sopa no Monte Negro, esse ponto é um ponto, foi um ponto muito marcante, que muito alegrou o nosso coração, estar no monte onde Moisés esteve, onde Moisés, Deus levou a fazer, eles falam no Monte Negro e Moisés, e ele subiu, e é um monte, isso é bem alto assim, né, e na Jordana é um ponto marcante, lá nós tínhamos também uma visita ao Mar Morto, é um dos pontos, é um ponto mais baixo da terra, 417 metros abaixo do Rio do Mar, uma água extremamente saloura, não tem vida nesse mar, nós tínhamos contato com esse Mar Morto ali na Jordana, preparamos as maras, então morremos, atravessamos, atravessamos a fronteira e chegamos a Israel, a Israel, aí já mudou tudo, né, aí o coração da gente já abriu, né, entramos com a Israel, chegamos na região do Mar da Galileia, e é interessante, nós hospedamos no hotel, quando nós acordamos no outro dia, uma jovem abriu a janela e falou para nós, parou para o Mar da Galileia ali, e estava no fundo do hotel, era o Mar da Galileia, e aí o nosso coração já abriu, né, no outro dia nós pegamos o barco e atravessamos o Mar da Galileia, é, foi onde Jesus navegou, onde Jesus acalmou as tempestades, onde Jesus encontrou com os seus discípulos, né, eu lembro que o dia falou assim, vocês estão navegando pelas páginas da vida, um local bonito, e ele contou como que os ventos entram pelo Mar da Galileia, atravessam a vermelha das campinas de Bolã, e parte do mar e provoca tempestade de uma hora para outra, nós conhecemos ali uma pequena embarcação, né, do tempo de Jesus, uma embarcação muito frágil, e a gente imaginava ali que os discípulos passaram, que Jesus passou ali, no Mar da Galileia também, nós fomos, agora as crianças cantam, Pedro e Tiago de Moura no barquinho, tem uma praia lá, onde teve a pesca, uma pesca milagrosa, né, que Jesus mandou os discípulos, um galho a ver de outro lado, puxaram a rede cheia de peixinhos, e a gente vê aquilo ali, né, o lugar onde Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos também, eles fizeram um largo cheio de carne, né, então o lugar onde Jesus colocou um peixe, um local muito bonito, ali também nós subimos, no Monte das Bem-aventuranças, Mateus 5,6 e 7, de Termôr da Montanha, onde Jesus pregou o Termôr da Montanha, ali foi uma alegria muito grande também para nós, para nós, para o coração. No dia seguinte, nós atravessamos, passamos por Nazaré, até no meio do Tchão Nazaré, que o Tchão é de lá, não, mas ele tem o nome de Nazaré, e subimos lá ao Monte da Precipitação, o Monte da Precipitação é onde Jesus foi a Sinagão em Nazaré, ele leu o livro do profeta Isaías, o Espírito Senhor está sobre mim e tal, só eu sou o Messias, aí o povo de Nazaré pegou Jesus e ia jogar Jesus no Monte, nós fizemos exatamente esse monte, e esse monte também é uma vista para o Vale do Armagedon, onde vai vir a batalha do Apocalipse, um vale muito grande, muito bonito, e que vai ser um pé de sangue, as nações estão perto, cercadão ali, e não está dentro de trás esses detalhes. Atravessamos o Vale do Armagedon, que é o Cristo Pensa, chegamos do outro lado, Monte Carmelo, o lugar dos afins de Elízes, profeta de Bala, ainda vamos até cantar fogo do altar, ele tem que ter fogo do altar, ele sabia muita letra, mas o final deu certo, e Deus nos visitou ali também, Monte Carmelo, e então nós descendo do Monte Carmelo, chegamos a Jerusalém à noite, o guia também fez a música da Jerusalém, nós entramos em Jerusalém, passamos por Tel Aviv, encontrou a descoberta da lei de lá, com as mães de uma mediterrânea, uma cidade muito bonita, muito prosta, e chegamos então a Jerusalém à noite, e foi mar de novo, você olha para a cidade assim, e o coração da gente, além do último ano, despertamos com o hotel, e no outro dia, nós nos apresentamos então as visitas a Jerusalém, Monte das Ordemias, é o lugar primeiro que nós fomos, em Cedria, cidade, no pé do Monte das Ordemias, é onde Jesus foi preso, lá tem inclusive as costas, a mão de Jesus, soou o grande escudo de sangue, a mão de Jesus, acolhizou ali, em Jardim do Getsemane, ceder essa passagem dívida, nós fomos então no Monte Moriá, onde Abraão ofereceu a Isaac esse sacrifício, que é onde o local para o templo, que está destruído, e que é onde tem muitas tentações, o local que nós tivemos ali, oramos ali, foi uma bênção também, tivemos na casa onde Pedro pegou Jesus, tivemos no Museu de Israel, ou no Museu do Local, que foi na Câmara Mundial, em Jerusalém tinha uma agenda muito intensa, e depois do dia seguinte, nós passamos para a Baixa Crucificação, passamos pela Via Dolorosa, onde Jesus começou a Via Dolorosa, a Via Dolorosa onde Jesus passou, as ruínas onde Jesus passou, carregando a cruz, eu confesso para os irmãos, que lá tem muito comércio, que é o centro de Jerusalém, é o comércio dos árabes, você vai para Sanzinho, e por um, é muito estranho, que começamos a passar, até chegar no Monte do Calvário, e no Jardim do Túbulo, nós entramos lá, e o túbulo vazio, isso alegrou muito o nosso coração, uma pessoa esteve lá dentro, os mãos estivendo lá dentro, está dentro da nossa escola, saindo do túbulo, nós estivemos no túbulo também, uma ceia viva, e muito abençoada, interessante, uma irmã de Belo Horizonte, ela tem um testemunho, ela ganha 600 reais por mês, uma lei que você pagou dela, e ela só tem 3 ou 4 filhos, e ela fez o propósito, um grilho de economizar, dinheiro para ir para Jerusalém, cortou o telefone, cortou as roubaras, tudo foi estudando dinheiro, uma irmã, com 50 anos, divorciada, que ganha 600 reais por mês, a lara do mínimo, ela veio testemunho lá no Jardim, do túbulo vazio, lá na Belo Horizonte, é a mais felicidade, porque o mesmo propósito do Deus, Deus abençoou as portas, e eu estou aqui, eu estou testemunho chorando, aquilo alegrou muito o nosso coração também, no dia seguinte, nós somos a gente, qual? a parada do Poço Amaritano, de cima, ou não chega também, da Jericó, cessai de 800 metros, acima do rio do mar, e desce a 400 metros abaixo, e chegando ali, visitamos o lugar chamado Currã, onde foi encontrar, os manuscritos de Mãe Amor, lá por exemplo, foi encontrado, o povo do profeta Isaías, conforme a nossa vida, então foi encontrado, um manuscrito, de 12 mil anos atrás, que confere exatamente, com aquilo que está, na Bíblia, não só o livro Isaías, mas grande parte do Belo Testamento, e parte do outro também, foi encontrado ali, nesse lugar chamado Currã, que é meio do deserto, nesse deserto também, é interessante, o Aras, que nós visitamos, é um lugar chamado Enquete, Enquete é o local, onde Davi escondeu o Saúl, e Davi conseguiu cortar um pedaço, tudo, da roupa dele, então foi uma experiência, muito maravilhosa, agora de meia vida, agora a gente, a gente sabe como que é lá, e Deus nos abençoou, confesso que foi um pastor, que pôs para frente, né, e eu louvo a Deus, por essa oportunidade, louvo a Deus, por a vida do nosso pastor, do meu irmão Agel também, que incentivaram para estar ali, eu tenho certeza que, marcou muito a nossa vida, quem sabe, no futuro o pastor, o irmão voltar lá, outros irmãos da igreja, vão vir conosco também, agradecer a oportunidade, e não chance, é, já gastou bastante, não gastou quase que antes, este vídeo, por causa de ir até já, estou pensando, sugerindo, na próxima viagem, as irmãs, para conseguir a vida delas, e aí, o mestre precisa atrás, não sei o que, o mestre precisa atrás, talvez, isso é uma viagem, para outro país, mas pelo menos sai, pelo menos sai, o que é o que é, a situação, é o que é, mais barato, é o que é, 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 Chegando em Belo Horizonte, ela não tinha cargo esperante para ela pegar ônus para ir na rua do Belo, por causa da terra. Pobres de mais do mundo, ela era conseguindo o que foi. Então, vocês vão seguir desde o coração de Jesus, pelo menos em Israel. Então, a Rosilê tem que regar a partir de hoje. Diz que dá a soltar isso aqui e apresentar as irmãs. As irmãs do Israel também vão encontrar essas bênçãos em Israel. Principalmente as esposas que não foram. Mas é que elas não foram poderes, mas não queriam. Vamos aguardar isso em coração. Para seu aguardador. Tchau.